É o campeão dos campeões da torre, ele ficou do coração, do coração, do coração Salve, salve, nação Santista, para cima Santos na voz Mais um pós-jogo na área para falar de Pulte Preta 1, Santos 2 Mais uma rodada da nossa reconstrução no Brasileirão E já vai deixando aquele like E se você estiver chegando agora, já se inscreva no canal, tá bom? Já se inscreva no canal e fica por dentro de tudo, beleza? Antes de continuar com o nosso vídeo, tenho um recado para vocês lá da Melbet Vai estar passando as informações aqui do lado da sua tela da Melbet E logo em seguida aqui em cima o meu código, rapaziada Link vai estar na descrição, se você não for cadastrar, se cadastra Porque ficou ainda melhor apostar no nosso peixão lá na Melbet E outro recado que eu dei para vocês logo em seguida, da loja Cris Esportes, tá? As nossas meias antiderrapantes, que você não quer deixar o seu futebol cair E quer um futebol de qualidade? Use as nossas meias antiderrapantes, que você não vai se arrepender, tá? Mais um recado e o último, antes de continuar o nosso vídeo É lá da nossa loja Pracima Esportes Agora o nosso canal tem uma loja O link vai estar também na descrição Vai estar passando aqui do lado, aqui, ó As nossas camisas, tá? Por enquanto é camisa de basquete, mas vai chegar muita coisa legal Então, ó, vai lá, me chama Que você não vai se arrepender Valeu? Tamo junto É nóis! Rapaziada Vencemos, tá? 2x1 Fizemos o básico, tá? Pra vencer o jogo Série B é isso E esse ano eu tô isso daí Resultadista Desculpa aí Se o Santos quiser jogar bem Venceu jogando bem Igual foi contra o Guarani Tudo bem Eu vou aceitar demais Mas se não é Se não tiver Como vencer e jogar bem Não tô nem aí Eu quero os 3 pontos É isso Eu não Eu sei que o time do Carilli não dá espetáculo O time do Carilli é eficiente É isso aí o que nós vimos hoje O time do Santos não começou bem Tá o jogo A ponte preta começou apertando em cima ali e tal Tudo mais Tentou fazer uma pressãozinha Aí quando o Santos foi lá Ele fez Despeitou Um gol Com o Gil Finalmente o Gil fez um gol com a camisa do Santos E espero que seja o primeiro de muitos E logo em seguida o Santos Num contra-ataque ali e tal 2 a 0 E controlou as ações No segundo tempo o Santos começou meio devagar e tal Tudo mais Tomou um gol Aí eu falei Caramba Surgiu um sinal de alerta O Santos tomou um gol né E tal Tudo mais A ponte preta vai vir pra cima Mas o Santos não sofreu no jogo O Santos controlou bem o jogo ali O ímpeto da ponte preta e tudo mais Fez o jogo rodar Na minha opinião tinha que ser mais incisivo Pra tentar matar o jogo Fazer 3, 4, ele e tudo mais Só que o Meu É isso O time do Carilha é Posso se dizer assim Às vezes é essa preguiça De jogar futebol Mas faz o jogo rodar aqui ó E desgasta o adversário Então ó Esse ano Eu estou sendo muito resultadista Porque como Vários santistas A gente quer Só Uma coisa O acesso Pra o lugar Onde a gente nunca deveria ter saído Desculpa Mais uma vez E é isso Agora domingo 11 horas da manhã Santos e Brusque Na Vila Belmiro Com torcida Graças a Deus Eu ouvi a torcida Na Vila Belmiro Estava com saudade De ver a Vila Belmiro Cheia Com o público E é isso Mais um vídeo no canal Mais três pontos Pela nossa reconstrução É nóis A Vila Belmiro